Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Apresentando Sons com Lucas Bittar. Eu sou o Lucas Bittar, episódio de hoje muito interessante, não estava muito na lista, mas esse aqui é inspirado no show que eu fui agora esse final de semana, na verdade dois, né, que eu fui nos dois dias, fui no sábado e no domingo. A gente vai falar do Eric Clapton, mas antes de entrar no episódio eu só queria fazer uma rápida consideração do episódio anterior que eu falei de Black Sabbath, né, e só pra reforçar a ideia que eu tinha comentado que os caras fazem parte da minha vida, da vida da minha irmã, assim, desde pequeno e tal, os caras estão sempre ali aparecendo, a minha irmã foi pra Birmingham e a primeira foto que ela mandou foi isso aqui, ó. Olha que da hora, cara, eles têm um banco deles, muito interessante, que fica em cima de um canal lá em Birmingham, muito interessante, né, foi muito engraçado, a primeira foto que ela manda é referente ao Black Sabbath, eu falei, pô, preciso falar isso aqui depois. Bom, enfim, vamos ao episódio então, é, bom, Eric Clapton, acho que dispensa introduções assim, né, apresentações, um cara extremamente conhecido, né, um guitarrista de rock, blues, vocalista, compositor inglês, nascido em 1945, em Ripley, na Inglaterra, né, tem um documentário muito interessante, não lembro que ano que saiu, que chama Life in Twelve Bars, que é uma brincadeira, né, do blues, né, de Doze Compassos, eles fazem esse título, né, Life in Twelve Bars, que é a vida em Doze Compassos, que conta muito bem, assim, a história da vida dele, que foi um negócio extremamente conturbado, assim, o cara viveu uma vida muito complicada, algumas coisas que me chamam atenção, assim, que eu lembro que eu tava dando até uma lida pra dar uma refrescada na memória, é o lance de que ele cresceu achando que a avó dele e o padrasto da mãe dele eram os pais dele, a mãe dele teve ele com, ela tinha 16 anos, então eles eram meio que uma idade meio próxima, vamos dizer assim, né, e ele achava que a mãe dele era a irmã mais velha dele, cara, é uma coisa que imagina, fode a cabeça da pessoa, né, depois que você descobre, né, passa pelo que ele passou aí, então tem muita tragédia, tem muita coisa pesada aí, mas é um documentário muito interessante, eu recomendo quem tiver animado pra conhecer mais sobre a vida dele, é... bom, tem muitas polêmicas dele, né, hoje em dia, né, o jeito que ele... tipo, o lance da pandemia, né, ele falava muita merda e tal, muita gente acabou cancelando ele e tal, mas eu... é um cara que eu cresci ouvindo, cara, Eric Clapton é minha escola, assim, sabe, é o que me fez virar pro blues, assim, entender mais sobre essa linguagem, essa coisa, então eu tô separando a arte do artista, né, talvez seja um cara que hoje em dia tem um parafuso solto aí, mas musicalmente falando, é uma verdadeira inspiração pra mim, é uma referência gigantesca, é... inclusive do som que a gente vai falar aqui hoje, né, que tá no acústico, que é um disco que eu ouvi até morrer, assim, eu até tenho... comprei a bolacha desse aqui também, eu lembro que... esse aqui já faz um tempinho que eu comprei, foi numa viagem que eu fiz pro Low pra Califórnia, lá, acho que 2015, eu comprei numa Barnes & Nobles, muito... nada a ver, entramos pra ir no banheiro, eu fui ver os discos, tinha esse, falei, ah, fudeu, cara, vou ter que levar isso aqui, e... maravilhoso, cada versão, uma melhor que a outra, a gente vai ouvir também, a gente vai ouvir Old Love, né, que é o som do episódio, e a versão acústica, que é espetacular, eu amo essa versão, é... mas continuando um pouquinho mais sobre a história dele, pô, o Clapton passou por várias bandas incríveis, The Yardbirds, que já teve Jeff Beck, já teve Jimmy Page na banda, depois ele foi pro... o John Mayer and the Blues Breakers, que... que é um disco espetacular também, que é o Biro, teve até nessa última viagem que eu fiz pra Londres, eu tava em Manchester, numa loja de disco, e aí eu olhei pra cima, o cara tinha o disco lá, original, da época, eu falei, ai, cara, coçou pra eu comprar, mas tava bem salgado, assim, e eu falei, ah, não, deixa... deixa pra uma próxima, que é um disco muito foda, que é conhecido como o Bino, porque ele tá com uma revista de uma... de um cartoon lá, sei lá, um desenho animado, que tem na... na Inglaterra, que chama Bino, e aí ele tá lendo o... a revistinha, assim, e aí virou essa piada, né, essa... essa referência do disco, né, da capa. Aí, ele tocou no Cream, que era o... o Ginger Baker na batera, que já foi batera do... do Hendrix, e o Jack Bruce no baixo. Depois, ele fez a... a Blind Faith com o Steve Wynwood, que tá em um monte de show com ele. Por fim, ele fez... ele entrou na... na Derrick and the Dominals, também, onde ele escreveu Leila e outras coisas fodidas. E aí, depois, carreira solo, se não me engano, se eu tiver errado, me corrijam aí, por favor. É... ele tem aquele apelido, né, o Slow Hand. Aí eu fui dar uma lida, ver o que era essa história. É porque... o... tem um amigo dele que era fotógrafo e tal, filmava ele nos shows e tal, e... e o Clapton tinha mania de quando estourava a corda no show, ele parava o show e ele ficava trocando a corda no meio... a galera no... ele em cima do palco e trocando as cordas. E a galera fazia... o que eles chamam de Slow Clap, né, que é tipo... a palma lenta, que fica aquela... Aí virou Slow Hand e tal, tem toda uma... uma história por trás aí, meio nada a ver, mas... é isso, o cara ficou conhecido como Slow Hand também, depois. É... Bom, vamos falar da música, então. Já falei antes qual que é, né? Old Love. Ela... ela foi composta pelo Clapton e pelo Robert Cray, que é um puta de um guitarrista de blues também, fudido, vale a pena conhecer o cara. E esse som, ele entrou no... no disco, no Journeyman. No Journeyman, que foi lançado em 89. E... ela tava dando mais uma lida sobre esse som, é... ele escreveu essa música, depois que ele se divorciou da... da Patty Boyd, né, que ela é fotógrafa, modelo lá, em 89. Depois de nove anos de casado com ela. E a Patty Boyd, exatamente, é a mulher do... do George Harrison, que depois o Clapton escreveu Leila pra ela, o George Harrison escreveu something pra ela, se não me engano, também. A mulher... inspirou os caras a escrever um monte de coisa. Se não me engano... se não me engano, é... Wonderful Tonight, também, o Clapton escreveu pra ela, que foi numa... é... parece que tipo, ela tava se arrumando pra eles irem numa festa na casa do Paul McCartney. Olha os rolê, né? Enfim. É... A gente vai ouvir a versão de 92, né, que ele gravou no MTV Unplugged. Um puta de um unplugged animal, recomendo todo mundo ouvir isso, se já não conhece, né, porque é muito famoso. E Old Love nada mais é que uma balada de blues, assim, né, que ele tá refletindo sobre esses sentimentos persistentes do amor antigo, né, que terminou, mas ele fica ainda lembrando das coisas e tudo mais. Então, chega de lenga-lenga, vamos ouvir o som aqui, que é maravilhoso. Aplausos. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto